Fala galera, eu sou o Revolta e eu tô aqui hoje pra participar do Red Tips e eu vou dar dicas pra vocês de como jogar de Gragas, o que você tem que fazer de runa, o que você tem que fazer de pathing, quais são as coisas principais pra você jogar com campeão e como você deve suportar early game, mid game, em teamfight, em gank. Eu tô aqui com o replay meu jogando de Gragas com Yasuo no time, então é um replay bem interessante porque a forma como você joga vai variar sempre dos campeões que você tem no seu time, então eu vou dar dicas gerais de como suportar de Gragas e como você deve fazer pra você se adequar a certos combos que tem no jogo. Uma das coisas interessantes de você notar de Gragas é que ele é um dos poucos campeões da jungle que tem stun level 1, então ele te habilita a fazer esse tipo de coisa, que é você invadir a jungle inimiga e começar lá, que é basicamente o que vai acontecer nesse jogo e você consegue ter um poder em cima do outro time muito grande por conta desse stun que você tem. Você vê, eu comecei de E, só pra invadir, geralmente quando você quer fazer a sua jungle você começa de W ou de Q, você não começa de E, e se você reparar eu não faço o buff, né, eu guardo o meu E até eu ver que não tem ninguém por perto. Toda vez que alguém aparece eu tento ficar em range de acertar o meu E, até que meu time tira o jungler e eu consigo garantir o buff. Então de uma forma geral você quer sempre jogar na cara do jungler inimigo, pra você ter esse poder do Gragas de stun level 1. Então se você tem a oportunidade de começar na jungle dele é sempre muito importante, e toda vez que você trocar kill é sempre, não sempre, mas é muito bom pra você, principalmente early game, porque você consegue voltar com a bota, né, pra vocês repararem eu tô jogando de Predator, que é uma roda bem comum, competitivamente falando pro Gragas, porque você chega muito rápido e é muito difícil você sair de gank, né, você meio que ignora as wards, por isso que eu gosto muito de Predator no Gragas. Então de uma forma geral, Gragas é um jungle que você ganka muito, mas você não pode esquecer de farmar, né, porque Gragas você build a P, hoje em dia você não build a tank, e isso acaba fazendo com que ele seja um carry muito grande. Então mais ou menos, se você quer gankar mid, quando você atinge essa distância aqui você já ativa Predator, que foi o que eu fiz, só que eu cancelei, isso é importante você notar. Toda vez que você usa Predator você não pode dar uma skill, porque ela cancela, então você caixa a Predator, você não usa nada, e aí sim você usa os seus skills, e também a Predator ela deixa uma marca na cabeça da pessoa que ela vê. Pra você usar Predator você tem que estar fora da range da visão da pessoa, senão ela sai antes e aí nada acontece. Também, pelo Gragas ter um stun, ele é muito fácil de fazer os Aronguejos, então você sempre começa dando o seu E no Aronguejo depois que você cair o seu W, você nunca começa dando o QW. Sempre dá o stun antes, porque o Aronguejo ele perde a armadura com isso. Então assim, o clear que você vai fazer de Gragas vai depender muito da sua gank. Se você tem uma vontade de gank level 2, e você vai meio que, é garantido de você matar o cara, vai pra kill, depois volta e pega um pouco da sua jungle, porque você não depende tanto do farm. Gragas é mais dependente de gank. Bom, outra coisa muito legal do Gragas é que você pode pular parede. Como eu vi o Cain aqui, ele me viu, é muito difícil tá no mid. Só que eu vou pular essa parede pra ficar em cima da pink e vou esperar o cooldown da minha barrigada pra poder gankar. E aqui, outra coisa bem interessante. Como eu tenho Yasuo, eu tô guardando o meu E, que dá knock-up. Eu não dei meu E nele ainda. Pra quando Yasuo tá perto, ele conseguir ultar no meu E e a gente conseguir matar. E aqui de novo a Predator é simplesmente imoral, assim, é muito difícil sair desse tipo de gank. Fora que ela dá muito dano. Então se você reparar, o Renekton tem uma Mercury. E por ele ter uma Mercury, você não tem tempo de dar o seu Q depois do seu E. Então você sempre guarda o seu Q depois que você dá seu E pro flash dele. Porque a Mercury, ela reduz, né, o tempo de stun. Então se eu dou meu Q aqui, ele flasha e eu não consigo acertar meu Q. Mas se eu guardo ele, eu consigo garantir a Q depois. Eu vou fazer uma play que, particularmente, eu gosto muito. Eu acabei de matar o Renekton e ele ia voltar pra lane. Eu tô esperando ele na bust, o Gragas é um dos champions. Mais legais de você fazer isso, eu acabei errando meu ult por conta da Mercury. Ele ficou menos tempo do que eu contei. E agora eu entro numa situação que eu quero divar o Renekton. E é uma situação muito delicada, primeiro porque é um Renekton. Então é difícil de divar. Mas eu sempre chego mais perto do que a range máxima da minha barrigada. Pra ser garantido que eu vá acertar ela. Porque se eu erro minha barrigada, começa a ficar muito difícil da gente divar. Então se eu tenho um stun, eu tenho que acertar esse stun e eu tenho que jogar de acordo com isso. Então toda vez que eu for divar de Gragas, que você for fazer uma play mais arriscada. Tenta garantir ou com flash, ou você dá barrigada flash. Ou você gruda na pessoa pra você acertar o seu E. Senão, pra mim, cancela o dive. Porque vai ser muito difícil de você matar. Bom, agora a gente já tá mais do mid pro late game. Então como você joga de Gragas muda muito. Você vê que eu tô adotando uma função muito mais assassino. No tempo contra dos meus itens. Eu fiz bota de Magic Pain. Eu fiz Orb do Oblivion, que também dá Magic Pain. Gragas tem... O up rate dele é muito alto. Mas ele se beneficia mais ainda de penetração magick. Então eu adoro esse item pra ele. Eu adoro essa bota pra ele. E depois eu faço direto as zones. Eu não faço nem a morelo. E aí você começa a jogar meio que como assassino. Você tem a sua barrigada pra você parar a champions como a Katarina. Nesse jogo ela tava muito forte, que é o que eu vou fazer. Ao longo do late game. Mas nesse ponto você é mais assassino, né? Você pega uma pessoa e você deleta ela. Que é o que vai acabar acontecendo agora. Então você sempre fica naquela posição de sujeira. De você ficar numa parede da pessoa não te ver. Pra você poder dar o famoso one shot nela. Porque Gragas é um campeão muito forte pra isso. Então como eu tenho um Yasuo no time. O que eu mais quero é ultar ou acertar a barrigada em mais de uma pessoa. Pro Yasuo poder ultar. Porque assim, quando você tem um Gragas e um Yasuo juntos. Se você consegue acertar esse combo. É muito difícil do time inimigo lidar. Porque o Yasuo dá muito dano. O Gragas dá muito dano. Então acaba se tornando um combo realmente muito difícil de você lidar. Então 2x2 de Gragas e Yasuo no mid. É realmente muito difícil pro outro time conseguir fazer algo. Bom, de novo. Se você chega mais pro mid. Late game. O Gragas ele adota. Nessa função mais assassino. De muito dano. Então você vê. Uma skill do Gragas. Ele já deleta alguém. Então se você consegue snowballar o early game. Se você consegue ficar por exemplo com 8 kills. Vai ser muito difícil do time inimigo lidar. Porque é realmente muito forte. É muito dano. Então pouquíssimos campeões conseguem lidar com o Gragas. Depois que ele pega muita kill. E com a Predator ele consegue pegar essas kills. Então sua função mid late game. Vai ser muito baseada. No quanto que você conseguiu pegar kill. Early game. Então você pode adotar a função mais assassino também. Bom, essas são as runas que eu uso de Gragas. Como eu disse. A Predator é muito comum no competitivo. Por conta da mobilidade que ela traz pro Gragas. E o dano que ela dá no early game também é muito alto. Você ganhar a Magic Pain. Como eu falei no Gragas. É muito importante. Então isso aqui é quase incontestável. Zumbi Ward é preferência pessoal. Honestamente. Qualquer uma dessas três você pode usar tranquilamente. Tem bastante gente que usa Globos Oculares também. Porque dá mais AP. E aqui a parte interessante. Você ter menos cooldown na Predator é muito importante. E essa runa comba com essa. Que dá mais 5% redução de tempo de recarga em item. Então você tem mais ou menos ali uns 20% no começo do jogo de redução na Predator. Então você consegue ativar ela muito mais frequentemente. Você consegue estar mais ativo no mapa com essas runas. E as Onias é um item que você vai fazer. Então isso te facilita na sua build. Por isso que eu gosto muito dessa combinação de runa. E eu acho que é uma das melhores possíveis que você pode achar. O Gragas ele tem combos bem simples. Geralmente antes de você tá o engage no inimigo. Você quer ativar o seu W. Pra você dar o seu AQ ao mesmo tempo. E já conseguir dar o hit. Lembra que quanto mais tempo o Q do Gragas fica no chão. Mais dano ele dá. Então você quer manter o Q do Gragas ativo no chão o máximo de tempo possível. Então se o cara vai pra bordinha você já ativa. Caso você acerte o meio dele. Você tem que ficar muito atento a barra de stun que aparece aqui. Então assim que acabar o stun. A pessoa pode flashar ou pode andar e sair do seu Q. Então você tem que estar muito atento pra ativar. Então como o básico do Gragas é você ativar o W. Dar o E e já soltar o Q. De preferência você dar o Q mais pra frente. Pra pessoa. Pra direção que a pessoa vai correr. Que aí você consegue acertar ele. Dar mais dano com ele. E fica tudo mais fácil pra você. Outra grande ferramenta que o Gragas tem é o E flash dele. Que você consegue meio que aumentar a distância do seu E com o seu flash. Mas tem um detalhe importante. Muita gente ativa o W. E dar depois do E. Depende muito do que você quer fazer. Se a pessoa tem flash. Você não pode hitar. Você tem que tacar o ult imediatamente. Porque o tempo de stun do Gragas é muito curto. Então geralmente você quer dar E. Flash e o T. Mas se a pessoa não tem flash. Você consegue dar o E. Hit. E ult. Então depende do cooldown de flash da pessoa. Pra você executar esse combo. Se a pessoa tem flash. Você só dá E. Flash e ult. Se a pessoa não tem flash. Você consegue dar o E. Hit. E ult. Então vai depender muito. De você estar atento ao cooldown de flash da pessoa. De uma forma geral. Uma das coisas mais importantes pro Gragas. É o flash dele. E o flash da pessoa. Porque se ela não tem flash. É muito fácil. Você chegar pro Gank. E acertar o seu E. Que basicamente significa a morte. Da pessoa. Então não tem muito segredo do Gragas. As coisas mais importantes são o flash. O combo básico dele. E você saber que quanto mais tempo. Seu Q ficar no chão. Mais dano ele dá. Tem umas plays que você consegue fazer. Tipo. Jogar o cara no. No seu Q. Durante o ar. Mas são plays muito difíceis. E geralmente não valem a pena. Então as melhores plays. Que você pode fazer. Geralmente são com flash. Que é você. Dying sec. Em alguém do outro time. Pra você ganhar uma fight. Por exemplo. Então vai depender muito do seu flash. Fiquem atentos ao flash. Bom. Esse foi o raid tips de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Das Giras de Gragas. Qualquer coisa. Deixa aí nos comentários. Pra ver feedback. Se vocês gostaram. O que não gostaram. O que vocês queriam ver a mais. Pra gente ajeitar pro próximo vídeo. Valeu.